E com este salmo, eu cumprimento você com a paz do Senhor. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus por você estar conosco no programa Maravilhosa Palavra. Quero e desejo que você tenha uma tarde abençoada, que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele possa estar entre nós, fazendo parte deste programa juntamente conosco. Que nós possamos nesta tarde olhar apenas para o Senhor, saber que ele é o único digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Saber que sem ele nada podemos fazer. Saber que só ele é digno do teu e do meu louvor. Então que nesta tarde nós cheguemos à presença do Senhor e nós possamos olhar somente para ele, acreditando que ele habita entre nós. O salmista, aqui ele está falando que o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E o número dois diz, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. É no Senhor, é nos esconder a sombra do Onipotente e descansar no Senhor. E o três diz assim, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor está aqui para nos abençoar, para lhe dar vitórias, para lhe ajudar a alcançar o objetivo. O Senhor não tem prazer em tristeza, em pessoas agoniando, em pessoas em sofrimento, não. O Senhor diz pra nós, habita no esconderijo do Altíssimo, te esconde no Senhor e ele te livrará. Se você descansar no Senhor, você vai ver que na sombra do Onipotente, que na sombra do Altíssimo, debaixo das asas do Altíssimo, você vai encontrar segurança, você vai encontrar abrigo, você vai encontrar paz. Aquela paz que quem sabe há muito tem se distanciado da sua casa, tem se distanciado da sua vida. Que nessa tarde, o Espírito Santo de Deus, ele venha nos ajudar a entender o propósito da sua presença em nossas vidas. Este programa é um oferecimento da CSP Informática e Tecnologia, que está localizada na Avenida Santa Catarina, número 250, em frente à Igreja Evangelica Assembleia de Deus. Também do Mercado Maciel, na Rua Santana, 1941, Campo da Aviação, Vila Nova. Bruna Modas, localizada no Terminal Urbano, na Avenida Doutor João Rinza, no Box 4. Também é um oferecimento do Box Shalom, localizado no Terminal Urbano, na Avenida Doutor João Rinza, Box 17, ao lado da Zenil Variedades. É um oferecimento de Box A Variedades, o Box da Dira, que também fica localizado na Avenida Doutor João Rinza, no Terminal Urbano, Box A. Oferecimento da Ótica Nani, localizada na Rua Hernani Cotrim, número 209, Sala 2, no Centro de Inbituba. Doutora Dalva Zimba, localizada na Avenida Doutor João Rinza, no Terminal Urbano, Box 8. Também Sandra Modas, que está localizada na Avenida Doutor João Rinza, no Terminal Urbano, Centro de Inbituba, Box 5. Também da Livraria Gênese, Avenida Doutor João Rinza, 949, Centro de Inbituba, em frente ao Terminal Urbano. Este é um oferecimento dos nossos amigos, que estão patrocinando o programa Maravilhosa Palavra. Em instantes, estaremos de volta com o programa Maravilhosa Palavra. Iremos para um breve intervalo e, em seguida, nós estaremos de novo aqui com você, com o programa Maravilhosa Palavra. Não saia daí! É uma garantia! OrtoBom de Inbituba, ao lado da Ortopédica, 3255-2936. Na loja de colchões OrtoBom de Inbituba, você encontra produtos com qualidade e sofisticação, além de consultores treinados e qualificados para melhor lhe atender. Porque para OrtoBom, ter uma boa noite de sono não é um desejo, é uma garantia! OrtoBom de Inbituba, ao lado da Ortopédica, 3255-2936. Na loja de... Há momentos que Deus se cala E não ouço a sua voz A minha alma grita forte E o mar me destrói Há momentos que Deus se cai Tenho aprendido assim Às vezes ando neste vale Sem saber pra onde ir Sem saber pra onde ir Para a frente devo andar No silêncio aprendi Que Ele está a me moldar Me moldar Faz de mim um vaso novo Pois quebrado eu já fui Quando está me recompondo Ouça a voz de Jesus No silêncio do sepulcro Foi no inferno pra salvar Mas o mundo não sabia Que Ele estava a trabalhar Quando Deus me cala Se cala Tenha fé, ó meu irmão Ele tarda, mas não falha Não falha Ele tarda, mas 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 não falha Que ele está a me moldar Faz de mim um vaso novo Pois quebrado eu já fui Quando está me recompondo Ouço a voz de Jesus Do silêncio do sepulcro Foi no inferno pra salvar Mas o mundo não sabia não Que ele estava a trabalhar Por isso Quando Deus se cala Tenha fé, ó meu irmão Ele tarda mas não falha Não falha Ele vem com a solução Quando Deus se cala Tenha fé, ó meu irmão Ele tarda mas não falha Ele vem com a solução 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 Ele vai com a solução E assim que a solução A CIDADE NO BRASIL 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 E ele trazia para os discípulos entenderem melhor acerca do reino de Deus, ele usava essas comparações de coisas que estavam acontecendo na atualidade, ali naquela época, com o reino de Deus. Jesus observou que nas festas de casamento, que foi o caso aqui, essas mulheres, porque aqui fala, o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Quem eram essas virgens, irmã Rosa? O que Jesus estava querendo dizer aqui dessas virgens? Ele estava falando de pessoas, de igreja, o reino do céu, o reino do céu será semelhante a virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Quem era o esposo? Quem era esse noivo? Esse noivo era Jesus Cristo, ele estava comparando, ele estava em uma comparação. Ele viu que durante as festas de casamento havia muita música, e o costume da época era que as pessoas convidadas, as damas, que foi chamada aqui de virgens, elas tomavam uma lâmpada em suas mãos, e elas iam acompanhando o cortejo com aquela lâmpada acesa, em suas mãos. Então Jesus, ele olhou para aquilo, e ele comparou, olha, o reino do céu será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas, elas saíram ao encontro do noivo. E ele diz aqui, olha, só que cinco delas eram prudentes e cinco imprudentes, cinco loucas, cinco prudentes. Ele estava dizendo que no meio dessa multidão de pessoas, que quando estão andando, né, nós estamos caminhando para onde? Para onde que nós estamos caminhando? Para onde que você pensa que está caminhando? Você está caminhando para um dia deixar este corpo estar com o Senhor. Esse é o objetivo nosso. Um dia nós vamos, nosso corpo vai tombar aqui, e nós vamos nos deparar com alguém. Nós vamos nos deparar com o Senhor. E Jesus estava dizendo aqui, que há pessoas que estão preparadas, com suas lâmpadas acesas, com a palavra. A lâmpada aqui representa a palavra de Deus. A palavra. O noivo aqui representa Jesus. As virgens aqui representa a igreja, representa pessoas. A lâmpada representa aqui a palavra. E diz aqui, ó, que as loucas, elas tomando as suas lâmpadas, elas não levaram azeite. O que representa esse azeite, Rose? Esse azeite representa o Espírito Santo. Amém? É para você entender o que Jesus estava querendo dizer. E ele disse, ó, cinco dessas dez que estavam levando essas lâmpadas para o cortejo, para o encontro do noivo, cinco delas estavam preparadas e cinco não. Cinco eram prudentes e cinco imprudentes. Elas estavam levando a lâmpada, mas elas não eram todas que estavam levando azeite. Quando nós lemos aqui, nós estamos querendo dizer o quê? Que muita gente até pode dizer assim, ó, mas eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra, eu conheço ela de capa a capa, eu sei o que está escrito. Nós conhecemos vários líderes religiosos, várias pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, conhece a palavra. A Bíblia diz que cinco delas estavam com a palavra, as dez estavam com a lâmpada, as dez estavam com a palavra, mas só cinco tinham azeite. Só cinco faziam, fizeram o que era correto. Por quê? Porque o Espírito Santo, junto com a palavra, quando você está lendo a palavra, quando você medita na palavra, quando você está... Você não é qualquer coisa que você deixa entrar na sua cabeça. Não é qualquer coisa que você engole. A mídia, hoje, o que a mídia está fazendo com as pessoas? A mídia, hoje, você abre a TV, jornal, vários lugares, o que você vê? Se você for examinar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que muita gente não está dando mais importância, você vai ver o que a mídia está tentando colocar na nossa cabeça. Que o que é errado, não é mais errado. Que o que é pecado, não é mais pecado. Que o que não podia acontecer, hoje pode acontecer. Mas se você tem o Espírito Santo, se você tem azeite, você vai ler a palavra e você vai dizer, não, eu não concordo com isso aí, não. Eu não entro nessa aí, não. Porque um dia o noivo vai vir buscar essas virgens, essa igreja. Essa igreja que não vai estar contaminada com o mundo. O que é virgem? É não estar contaminada. Uma igreja virgem, que não está contaminada. Que está procurando, pelo menos, estar longe dessas coisas que contamina. Então, aqui o Senhor Jesus, o próprio Jesus, ele diz, olha, o reino do céu será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas, elas saem ao encontro do esposo. Porém, cinco delas é prudente e cinco loucas. As loucas tomam as suas lâmpadas e não levam azeite consigo, mas as prudentes levam azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E diz aqui que tardando o esposo, elas dormiram, elas tosquenejaram e adormeceram. E à meia-noite, o noivo chegou e ouviu-se um clamor no verso 6. Ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. O que aconteceu aqui? Houve um imprevisto. No caso aqui, o noivo demorou e elas adormeceram. Todas as dez virgens, todas as dez damas de honra adormeceram. Todas as pessoas, para você entender, que estavam ali naquele cortejo, adormeceram. Porque o noivo tardou em chegar. Hoje nós olhamos, Jesus estava fazendo uma comparação. Hoje nós olhamos, as pessoas dizem assim, a gente sempre ouviu falar, nós sempre ouvimos falar que Jesus está voltando, está voltando, está voltando, e Ele nunca volta. E não volta nada. E passou um ano, passou dois anos, passou mil anos, e esse Jesus não voltou coisa nenhuma. Eu vou fazer o que eu bem entendo da minha vida. Ele está dizendo aqui, ó, o noivo tardou e aquelas pessoas adormeceram. E quando, você vai lendo, que quando disseram assim, ó, o noivo chegou, diz que elas rapidamente acordaram despertadas. E diz aqui, ó, que cinco delas tomaram as suas lâmpadas nas mãos e saíram ao encontro do noivo. Mas cinco delas olharam a lâmpada que fazia parte do cortejo, havia apagado. E elas precisavam de azeite para colocar na lamparina, para que aquela luz viesse novamente. Só que quando elas olharam, elas não tinham reserva. E aí, então, elas ficaram apavoradas. E Jesus estava querendo dizer assim, ó, quando eu voltar, vocês vão ter que estar com a lâmpada acesa, com a palavra na mente de vocês acesa. Agora, viva, o Espírito Santo de Deus que representa o azeite, ele tem que estar aceso no teu coração. O pecado não pode vencer a palavra de Deus. O pecado não pode vencer você. Você não pode estar contaminado achando que tudo pode. Não. O que a Bíblia diz, não pode, não pode. Não é do Senhor, não é do Senhor. Você não se contamina porque você está com a lâmpada acesa na sua mente. A palavra de Deus, você medita nela de noite. Jesus, irmãos, ele estava querendo dizer isso aqui. Ele fez uma comparação. Alguns vão estar preparados, outros não vão estar. E isso aqui, eu não estou falando de, para ofender ninguém, de um modo geral. É para mim. É para você. É para onde eu sirvo ao Senhor. É para onde você serve ao Senhor. É individual. Nós só precisamos negar até o fim o que é errado. O que é pecado. E só acontece isso se nós tivermos azeite, Jesus estava dizendo, se nós tivermos o Espírito Santo de Deus. Porque hoje, para nós não perder o amigo, o amigo chega para nós e ele diz, ó, eu estou assim. E nós, ah, tudo bem, não tem problema. Ó, mas quem tem o Espírito Santo de Deus diz assim, ó, a Escritura Sagrada diz que tem limite. Quando Jesus voltar, quem não estiver com a palavra na mente, na cabeça, estiver se deixando levar por qualquer onda de pode, que isso não faz mal, que isso tem problema, quando você tombar o seu corpo aqui nessa terra, quando eu tombar o meu corpo aqui nessa terra, não acabou. Passa da vida, da morte para a vida. Há um encontro, do outro lado, tem alguém que vai estar ali esperando a noiva. Jesus estava dizendo isso, eu vou estar esperando uma noiva, eu vou estar esperando uma virgem. O que ele queria dizer com isso? Uma pessoa pura, renovada. Era isso que ele queria dizer. Uma igreja virgem, ele queria dizer assim, ó, não é uma igreja, ah, não, que está arrumando, que está andando, com decência. Hoje nós abrimos os jornais, televisão e tudo, hoje nós olhamos ali, nós programações de nove horas, de oito horas, você vê na sala da sua casa, dentro da sua casa, na frente dos seus filhos, na frente das suas filhas, o que, tudo pode, não tem mais problema. Mas quando a palavra, ela está iluminada na sua cabeça, você não se contamina. Você disse, não é para mim, isso aqui não pode, isso é pecado, palavra. Hoje nós vamos conversar com alguém, eu converso com alguns amigos, amigas minhas, que chegam a dizer para mim, Rose, nós estamos no século XXI, tu está, ó, tu está atrasada. Rose, tu está atrasada, Rose. Não. Eu adotei, Jesus é meu Senhor. E essa é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor não mudou. Ele disse que tudo ia mudar, menos a sua palavra. A palavra do Senhor, como eu sempre digo aqui, ela é atualizadíssima. E para o Senhor, haverá pessoas que vão estar completamente com as suas lâmpadas apagadas. Quer dizer, o seu raciocínio já não é mais o mesmo. Está cego. Você já experimentou quando falta energia lá na sua casa? Tudo apaga, você vai procurar as coisas, é encostado pelas paredes para encontrar aquilo que você já sabe que está lá na gaveta. Você sabe que está lá na gaveta, mas você tem que ir se encostando em tudo porque você não enxerga nada? Jesus estava dizendo isso. Vão estar com as suas lâmpadas apagadas, contaminadas. Não vai conseguir mais ver o que é certo e o que é errado. Então, ele disse que daí, aconteceu que quando o noivo chegou, cinco estavam preparadíssimas. Cinco tinham as palavras na cabeça, cinco tinham azeite, que era o Espírito Santo de Deus e subiram para estar com o Senhor. E aí as outras se apavoraram, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse, se você for ler Apocalipse, você vai ver que diz assim, Apocalipse 22 e o verso 15. Apocalipse 23, que foi o livro das revelações, João estava velho e ele foi jogado na ilha de Pátimos. Você sabe dessa história, por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. Ele foi jogado na ilha de Pátimos e lá achando que estava velho, que já não ia acontecer mais nada com ele, a Bíblia diz que ele viu o céu aberto e ele foi arrebatado em Espírito. E diz que ele se encontrou com Jesus e Jesus não estava lá acabado, arrasado, não. Diz que quando ele olhou para Jesus, os cabelos dele eram brancos como a lã. Os pés de Jesus reluziam como latão brilhante. Gente, leia lá em Apocalipse, ele viu Jesus glorificado, eu sinto a presença de Deus aqui só de falar isso. E ele diz que ele viu Jesus. E Jesus disse para ele assim ó, escreve João, escreve. Escreve o Apocalipse, o livro das revelações, as coisas que futuramente, João, vão acontecer. E numa dessas palavras que Jesus pediu a João para escrever, diz em Apocalipse 22 e 15 ó, Do lado de fora, João, escreve João, que do lado de fora, ficarão os que cometem pecado, os feiticeiros, os que praticam a imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras, e todos os que praticam a mentira, escreve João, eles vão ficar de fora, escreve, que é para que eles venham a ler, João, para que venha ficar na mente deles, e eles saberem que quando eu voltar, não mais, aquele Jesus na cruz, não, eu vou vir agora como juiz, eu não vou mais, agora eu sou um advogado, agora eu estou aqui ó, intercedendo ao Pai por eles, eles pedem para mim em meu nome, e eu peço ao Pai, e o Pai envia a resposta para eles, porque a Bíblia diz que o único intermediário entre nós na terra e Deus é Jesus, mais ninguém, então a palavra de Deus diz que ele agora é advogado, ele fica lá, Senhor abençoa aquele que está orando, Pai ajuda ele, ele é advogado, mas a Bíblia diz que quando ele voltar, ele voltará como juiz, ele virá na glória, e João viu isso, quando João escreveu o Apocalipse, você precisa ler a Bíblia, precisa mergulhar, fazer como Jesus disse aqui, não seja como as virgens loucas, mas como uma igreja, uma igreja viva, uma igreja que interprete a palavra, que Jesus deixou escrito, Apocalipse 20, 15 diz assim, e se o nome de alguém, João, escreve João, Jesus, estava glorificado, quando João escreveu o Apocalipse, e diz que ele, João, escreve, e diz assim, e se o nome de alguém, pode examinar na sua Bíblia, capítulo 20 de Apocalipse 15, diz assim, e se o nome de alguém, não está registrado, no livro da vida, então tem um livro lá, né, esse será lançado, no lago de fogo, e nós temos alguém, ainda que diga, que não existe, lago de fogo, inferno, nada, o inimigo, colocou na cabeça, de muitos, que não tem lago de fogo, mas Jesus está dizendo, que tem lago de fogo, ó, se não tiver no livro da vida, João, serão lançados, no lago de fogo, ó, mas se Jesus, vai lançar no lago de fogo, está aqui ó, está aqui, está aqui, tu sabe o que, que a palavra de Deus serve, para a nossa salvação, sabe o que, que a Bíblia é, para nós, a bússola, a bússola, examinar, e as escrituras, para nós examinar, a escritura, não é ela, que nos dá vida eterna, que nos dá vida eterna, é Jesus Cristo, mas tem que examinar, as escrituras, hoje nós lemos, algumas partes da Bíblia, ali, botamos o dedo, ali, e, e, ó, isso aqui pode, isso aqui eu aceito, isso aqui não, nós vamos encontrando, que nós vamos debatendo, sobre a Bíblia, e eles dizem, não, isso aqui não é assim, porque não quer viver, com aquilo ali, então não é assim, isso aqui é, isso aqui não é assim, alguém perguntou, para mim assim, ô, Rose, eu até vou responder isso, ô, Rose, a impressão, que eu tenho, que vocês que são, que tu que é evangélica, parece que vocês não, não gostam da Maria, da mãe de Jesus, olha que ignorância, se nós, que lemos a Bíblia, não vamos amar Maria, a mãe do nosso Salvador, a mulher que deu a luz, ao nosso Salvador, a bendita entre as mulheres, da onde? Olha a ignorância, que vocês não gostam? Não, nada disso, ela é exemplo de vida, para nós, ela foi bendita entre as mulheres, a mãe do nosso Salvador, foi através dela, que o meu Salvador, foi gerado, como que eu não vou amar Maria? a mãe do meu Salvador, a diferença é, a diferença, que tem, é que ele morreu por mim, eu adoro, ao Senhor, a Jesus, o seu filho amado, ele, ele disse, eu sou único, único, intercessor, entre o homem, e o pai, está na Bíblia, procure, examine, vá procurar, vá mergulhar, vai entrar na Bíblia, vai conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, é ela que tem que dizer, para nós, o que é certo, o que é errado, mas amar, exemplo de vida, para mim, quem dera, nós fossemos, o dedinho assim, o dedinho assim, de Maria, a mãe do meu Salvador, bendita entre as mulheres, bendita entre as mulheres, está lá, aguardando o dia da chamada, porque o único, que está lá, que não está no túmulo, é Jesus, todos os ossos, de quem morreu, estão nos túmulos, só não está, o de Jesus, ele foi o único, que ressuscitou, único, se procurar na Bíblia, e me mostrar, que alguém mais, ressuscitou, Jesus ressuscitou, único, que você não encontra, os ossos dele no túmulo, e ele deixou aqui para nós, que nós examinássemos, as escrituras, e aí João, pregando esta palavra, que hoje eu vos prego, que hoje eu vos anuncio, que hoje eu ministro para você, Jesus disse para ele, escreve essas coisas, que vão acontecer no futuro, e tem muita coisa, que vai acontecer no futuro, que nós vamos tentando falar, e aí o que aconteceu, a metade dessas mulheres, não examinava as escrituras, não tinha a lâmpada, não tinha o azeite, sabe o que aconteceu, Jesus veio, e pegou elas desprevenidas, pegou desprevenidas, aí Jesus diz aqui, mas as prudentes, responderam, disseram, nós não podemos dar azeite, para vocês, foi tarde demais, e tendo elas ido, e elas ido comprar, chegou o esposo, as que estavam preparadas, entraram para as bodas, para a festa, e fechou-se a porta, a Bíblia diz que Jesus, foi preparar um banquete, uma festa, para buscar um dia, a sua igreja, haverá um banquete, para os salvos, e depois chegaram também, as outras virgens, as outras pessoas, dizendo, Senhor, abre-nos, mas olha, o que o próprio Senhor, respondeu, ele diz assim, e ele, Jesus, respondendo, disse, em verdade, vos digo, que nunca vos conheci, tem uma passagem, na Bíblia, que diz assim, que muitos vão dizer assim, Senhor, Senhor, mas eu estava na igreja, eu orava, eu fazia o bem, e ele vai dizer, mas eu não conheço você, de bonzinho, a gente conhece, um monte de gente boa, gente boa, está cheia, gente boa, está cheia, pessoa fazendo caridade, está cheia, mas tem que passar, por Jesus, tem que crer, que ele é o Senhor, e o único Salvador, único, a Bíblia diz, que se não confessar, que Jesus é o único, entre nós e Deus, se não confessar, vai ficar, Ele é o único, tem que confessar Jesus, Bíblia, só ler, só examinar, procurar a Bíblia, examinar, procurar, estudar, ela, tá, e depois ele diz assim, e vigiai, aí agora, Jesus, ele dá uma, uma notícia para nós, ele dá um recado para nós, notícia não, um recado, ele diz assim, ó, e vigiai, porque vocês não sabem, o dia e nem a hora, que o filho, do homem, há de vir, Jesus, vai vir, não sabemos o dia, nem a hora, apenas que os discípulos, perguntaram para o Senhor, Senhor, quando será o dia, da tua vinda, e aí Jesus respondeu, o dia e a hora, ninguém sabe, só o Pai, mas quando vocês ouvirem falar, de guerra, rumores de guerra, Pai contra filho, filho contra pai, e tudo isso que você está vendo por aí, terremotos, maremotos, destruição, fiquem atentos, eu estou voltando, eu estou vindo, então ele, disse aqui, eram dez, eram dez, todas estavam, se preparando, para aquele final, todos estavam, preparando, para aquele casamento, para as bodas, se você ler a Bíblia, você vai ver, que vai haver um casamento, e o que que Jesus, ele fala sobre o casamento, é o noivo, ele esperando a sua noiva, esperando o que? A sua igreja, esperando o que? Igreja, as que tem plaquinha, não, não é placa tal, 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 não, não é denominação, são pessoas, você tem que entender isso, aí ele vem buscar a igreja dela, ela acha que ele vem para buscar a igreja dela, não, ele vem buscar uma igreja, ele vem buscar pessoas, quando ele fala de igreja de pessoas, é eu, é você, mas que esteja, se preparando, por dentro da palavra, e não está se contaminando, com este mundo, a palavra de Deus diz, não ame o mundo, e nem o que nele há, não concorde, com o pecado, meu amigo, não concorde, com o erro, não concorde, porque no dia, o Senhor diz, que vão ficar de fora, os que estiverem contaminados, quer dizer, com as suas lâmpadas apagadas, ó, estou no escuro, estou cego, isso para, não enxerga mais o que é errado, não enxerga, não consegue mais, dissenir, entre o certo e o errado, não consegue mais, se Jesus nos pega desse jeito, não vamos passar, amém? Então vamos ler a Bíblia, vamos pedir que o Espírito Santo de Deus, ilumine a nossa mente, e que nós possamos ir nos preparando, cada dia a mais para aquele dia, porque uma coisa é certa, ninguém vai ficar aqui, você vai tombar, aqui um dia, todos vamos morrer, todos vamos morrer, e haverá um encontro, e nós vamos precisar estar preparados, amém? Então, eu quero convidar você, a orar comigo, a inclinar a sua cabeça, a pedir ao Senhor misericórdia, eu vou pedir misericórdia, você vai pedir misericórdia, Senhor me ajuda, me ajuda a entender, me ajuda a fazer a tua vontade, me ajuda a entender a Bíblia, a tua palavra, não deixa eu ser como aquelas, mulheres tolas, que elas não conseguiram no final, se arrumaram, se prepararam, estavam todas iguaizinhas, todas bem bonitinhas, mas não conseguiram passar, não passou, mas elas não estavam igualzinhas, Rose, estavam na mesma festa, com a mesma roupa, com as lâmpadas nas mãos, tudo certinho, mas na hora que o noivo tardou, na hora do imprevisto, que ele demorou, quando ele chegou, elas estavam despreparadas, já tinham perdido tudo, tudo que tinham aprendido, nada mais fazia mal, e as que estavam preparadas, subiram para as bodas, e as que não estavam preparadas, ficaram do lado de fora, então, vamos pedir misericórdia do Senhor, para que quando nosso corpo tombar nessa terra, nós possamos ser chamados de benditos de meu Pai, e não fazer parte daqueles que vão receber a palavra, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, porque isso acontecerá, é bíblico, como eu acredito na palavra de Deus, e procuro ter ela acesa na minha mente, eu creio nessa palavra, e eu convido você a inclinar a sua cabeça, e a orar comigo, nesse momento, querido Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, me coloco diante da tua presença, coloco também todas as pessoas, que ouviram esta mensagem, Senhor, que cada uma dessas pessoas, a partir de hoje, Senhor, procurem a tua misericórdia, procurem oração, na leitura da tua palavra, limpar suas mentes, seus olhos, seus ouvidos, Senhor, tudo aquilo que tem contaminado esta pessoa, tudo aquilo que tem feito com que esta pessoa, Senhor, não consiga mais discernir entre o certo e o errado, entre o que é justo e o que é profano, Deus, Deus, que nós possamos buscar a tua face, entender que tu és Senhor, que as famílias precisam de ti, Senhor, e que tu és o único Pai, que pode nos ajudar e nos socorrer, Jesus, eu sei que tu vives e reinas, que tu estás sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde tu virás julgar os vivos e os mortos, eu creio, Senhor, que tu virás, Senhor, que tu virás manifestar a tua glória, Senhor, a tua justiça, que tu virás, Senhor, separar o justo, Senhor, do injusto, tu vens separar o que é profano, Senhor, do justo, Senhor, venha, Espírito Santo de Deus, iluminar a nossa mente, guardar o nosso coração, para que nós possamos caminhar nessa terra, Senhor, separadas deste mundo, separados, meu Senhor, do que tu não te agrada, em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Amém. Graças a Deus, chegamos ao final de mais um programa, maravilhosa palavra, eu conto com a sua participação, segunda-feira aqui conosco, tá? Eu espero você aqui segunda-feira, às dezoito horas, quem sabe, eu fiz um convite aí, para uma irmã vir cantar, trazer seu CD, quem sabe nós vamos ter, a partir da semana que vem, algumas novidades, aqui na RWCTV, no programa Maravilhosa Palavra. Tenha um final de semana, bem abençoado, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Também quero convidar você, a estar conosco, nos nossos cultos, tá? Nosso culto que fica ali, na Avenida Santa Catarina, tá na Assembleia de Deus, se você quiser estar conosco ali, no domingo, nós temos ali o culto da família, você será muito bem-vindo. Um ótimo final de semana, e até segunda-feira, se Deus quiser. a galera, a galera, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL